Previsando o tempo na tela, vamos lá. É, segunda-feira já começou com aquele céu aberto, viu? E eu quero aproveitar e mostrar pra vocês as imagens do início do dia da manhã aqui de segunda-feira, mostrando aqui na nossa tela o céu completamente aberto, sem sol, sem nenhuma nuvem. Tem também essa mancha já um pouco rosada aqui, mais embaixo, que já demonstra a secura aqui em Três Agoas, este tempo seco e também a fumaça já pairando sobre a nossa cidade, por conta, é claro, da estiagem. E nós falamos aqui na sexta-feira que o fim de semana seria bem quente e de tempo seco, não foi? Foi justamente isso que aconteceu. Três Agoas registrou 39 graus no domingo e a sensação térmica chegou a 44 graus. Uma das temperaturas mais elevadas de Mato Grosso do Sul, a maior foi a de Dourados, que registrou uma sensação térmica, sabe de quanto? 46 graus. E a umidade relativa do ar ficou bem baixa, viu, por aqui em Três Agoas, com um índice de 11%. Uma situação crítica na nossa cidade. Mas vamos ver como fica essa segunda-feira, né, até o final da tarde de hoje aqui em Três Agoas. A mínima hoje foi de 20 graus, então já uma mínima bem alta, na verdade, e a máxima 38 graus. Lembrando que a sensação sempre é maior, podendo chegar aos 41 graus nesta segunda-feira. O município de Paranaíba registrou uma mínima de 19 graus e a máxima para hoje de 37. Aparecido no tabuado, 20 graus, máxima de 35. Já o município de Inocência, 18 graus, com uma máxima de 38. E vem Água Clara, uma cidade bem quente da região leste de Mato Grosso do Sul, mínima de 19 que foi. E a máxima podendo chegar a 40 graus. E a sensação térmica de Água Clara vai ser um pouco maior do que de Três Agoas, como é a previsão, de 42 graus, viu. Então, uma segunda-feira bem quente. Nós seguimos no mês de setembro sem previsão de chuva, pelo menos nesses primeiros 15 dias. E os últimos dias do inverno, de frio, né, gente? Não tem nada. O que está aparecendo mais é com o verão. A expectativa, então, é com a chegada da primavera, que normalmente vem com chuva. Vamos torcer para que isso aconteça. Volto com você, Rúdi.